MÚSICA É a experiência mais semântica, nova música que você pode ter MÚSICA Eu queria tanto viver contigo, o meu futuro Hoje não sei mais o que penso, quero, o que procuro Eu queria tanto viver contigo, o meu futuro Hoje não sei mais o que penso, quero, o que procuro Eu queria tanto viver contigo, o meu futuro Hoje não sei mais o que penso, quero, o que procuro Eu queria tanto viver contigo, o meu futuro Hoje não sei mais o que penso, quero, o que procuro Fiquei como quem não vive no mundo E isso aí, esse meu silêncio profundo Eu sei que o que penso, quero, o que procuro Eu quero tanto viver contigo, o meu futuro No domingo eu li sua parte imensa, contando tudo Eu queria tanto viver contigo, o meu futuro Hoje não sei mais o que penso, quero, o que procuro Fiquei, fiquei como quem não vive no mundo E isso aí, esse meu silêncio profundo Eu sei que o que penso, quero, o que procuro Eu queria tanto viver contigo, o meu futuro No domingo eu li sua parte imensa, contando tudo Eu queria tanto viver contigo, o meu futuro Hoje não sei mais o que penso, quero, o que procuro Fiquei, fiquei como quem não vive no mundo E isso aí, esse meu silêncio profundo Eu sei que o que penso, quero, o que procuro Eu queria tanto viver contigo, o meu futuro No domingo eu li sua parte imensa, contando tudo Eu queria tanto viver contigo, o meu futuro Hoje não sei mais o que penso, quero, o que procuro Fiquei, fiquei como quem não vive no mundo E isso aí, esse meu silêncio profundo Eu sei que o que penso, quero, o que procuro Eu queria tanto viver contigo, o meu futuro No domingo eu li sua parte imensa, contando tudo Eu queria tanto viver contigo, o meu futuro Hoje não sei mais o que penso, quero, o que procuro Fiquei, fiquei como quem não vive no mundo E isso aí, esse meu silêncio profundo Eu sei que o que penso, quero, o que procuro Eu queria tanto viver contigo, o meu futuro No domingo eu li sua parte imensa, contando tudo Eu queria tanto viver contigo, o meu futuro Hoje não sei mais o que penso, quero, o que procuro Fiquei, fiquei como quem não vive no mundo E isso aí, esse meu silêncio profundo Eu sei que o que penso, quero, o que procuro Eu queria tanto viver contigo, o meu futuro No domingo eu li sua parte imensa, contando tudo Eu queria tanto viver contigo, o meu futuro Hoje não sei mais o que penso, quero, o que procuro Fiquei, fiquei como quem não vive no mundo E isso aí, esse meu silêncio profundo Eu sei que o que penso, quero, o que procuro Eu queria tanto viver contigo, o meu futuro No domingo eu li sua parte imensa, contando tudo Eu queria tanto viver contigo, o meu futuro Hoje não sei mais o que penso, quero, o que procuro Fiquei, fiquei como quem não vive no mundo E isso aí, esse meu silêncio profundo Eu sei que o que penso, quero, o que procuro Eu queria tanto viver contigo, o meu futuro No domingo eu li sua parte imensa, contando tudo Eu queria tanto viver contigo, o meu futuro Hoje não sei mais o que penso, quero, o que procuro Eu esqueci, galera